O apóstolo Paulo disse à igreja em Éfeso, Entre vocês não deve haver nem sequer a menção de imoralidade sexual. Efésios 5, 3 Você tem ficado longe da sequer menção? Aqui estão algumas perguntas para ajudá-la a pensar sobre isso. Seus pensamentos são puros? Você se pega imaginando como seria fazer certas coisas com certas pessoas? Você é cuidadosa com os relacionamentos com o sexo oposto? Você guarda seus olhos de qualquer coisa que possa tentá-la moralmente? Você secretamente imagina como seria se fosse a esposa de outro homem? Ou marido de outra mulher? Quando você assiste ou lê algo, essas coisas são puras e adoráveis? Você tem algum hábito secreto ou privado que não seja puro? Você provavelmente enfrentará todo tipo de tentação hoje. Pergunte-se, existe alguma quantidade de pecado que seja aceitável? A Bíblia diz que não deverá existir nem sequer a menção de imoralidade. Peça a Deus para enchê-la com seu poder e ajudá-la a dizer não à tentação hoje. Ele pode ajudá-la a viver uma vida pura. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações. A Bíblia diz que... A Bíblia diz que todas as trêsестas são Moore para ter ouvido. a decisão dos quilômetros. �.?